Chegamos na nossa aula de Geografia. Estão animados? Da página 54 até 59. Vamos lá? Agricultura. Agricultura é a atividade de cultivar a terra. E as pessoas que cultivam a terra são chamadas de agricultores. Muitos dos alimentos que nós consumimos na nossa casa, na escola, eles são produzidos pela agricultura. Então, a agricultura é o cultivo da terra. E agricultores são as pessoas que cultivam a terra. Veio da terra, foi plantado, vem da agricultura. E para a agricultura, existem algumas coisas para ela funcionar. Então, para a agricultura é necessário solos férteis. O que é isso, tia? Lembram lá quando falamos de tipos de solos? É isso aí. São solos que possuem nutrientes que ajudam no crescimento da planta. Terrenos planos, também falamos aqui em Geografia e Relevo, facilitam o cultivo e o uso de máquinas agrícolas. Planos são mais ou menos retos, não é? Observem a imagem. E água, que é essencial para a vida das plantações. É essencial para a vida de todo ser vivo. Então, estes são os elementos necessários para uma boa agricultura. E a agricultura, ela pode acontecer com o uso de máquinas ou não. Vamos entender isso aí. Vamos falar agora de tipos de agricultura. Na agricultura comercial, os produtos são cultivados e destinados ao comércio, dentro e fora do país. Nesse tipo de agricultura, o trabalho é remunerado, ou seja, os trabalhadores recebem para fazer esse trabalho. Ela é um tipo de agricultura muito grande, que envolve muita coisa. Grandes máquinas agrícolas, o uso de fertilizantes químicos, o uso de produtos químicos para conter as pragas que atacam estas plantações. O custo do plantio nesse tipo de agricultura é alto. E esses produtos também são vendidos a um preço alto. É por isso que é uma agricultura comercial. Envolve dinheiro. A agricultura de subsistência, os produtos são cultivados e destinados à família do agricultor. Ele planta as coisas para a família dele, para que eles sobrevivam. Num pedacinho pequeno de terra. E aí, ele usa a mão de obra da própria família. Os filhos trabalham nela. As filhas trabalham, a esposa, o dono. Eles mesmos trabalham. Isso não envolve pagamento de salário, porque eles trabalham para sobreviver. Eles plantam para comer. E existe ainda a agricultura orgânica. Esses agricultores só usam adubos naturais para fertilizar o solo. Eles também não usam nenhum tipo de agrotóxico para conter as pragas nestas plantações. Estas plantações são bem pequenas, porque precisam ser cuidadas bem de pertinho. Elas não usam nenhum tipo de substância química. Normalmente, os produtos orgânicos são um pouco mais caros do que os outros produtos. Porque ele é feito em menor quantidade. E exige um cuidado muito maior, para que esse produto chegue fresquinho, bem cuidado, sem nenhuma praga até as nossas mesas. Mas também ele é bem mais saudável. Conseguiram entender? Então, olha, vocês vão realizar as atividades das páginas 57 e 59. Nós falamos de agricultura, do cultivo da terra, dos tipos de agricultura. Vai ser bem fácil. Vocês vão perceber que nas atividades, os produtos agrícolas vêm de diversas maneiras. Não é? Ele vem da terra, pode ser o tomate, a batata, a banana. E ele pode ser industrializado, ele pode ser transformado. Nós podemos consumir o produto in natura, de forma natural, do jeitinho que ele foi colhido. Ou ele pode ser transformado, tanto em casa, ou vai para as indústrias e lá ser transformado, para chegar às nossas casas. Vocês conseguem pensar em que produto pode ser transformado o tomate, por exemplo? Vocês usam no hambúrguer, na batata frita? Isso aí, em ketchup. Então, um produto agrícola foi para uma indústria e foi transformado. Viu como tanta coisa na nossa casa vem da agricultura e a gente não percebe? Então, realizem as atividades com bastante capricho. Estamos morrendo de saudade e até a próxima aula.